Música Aqui na nossa série dos bastidores técnicos da Stock Car, você já conheceu os discos e pastilhas de freio, os rolamentos e o braço de convergência. E agora, para completar a nossa visita à sede da KTF, vamos falar um pouco dos radiadores e como eles equipam os carros da maior categoria do automobilismo brasileiro. Agora Guilherme, aquela pergunta que não quer calar, eu acho que muita gente gostaria de saber, não sei nem se é possível quantificar, mas quantas peças tem o Stock Car? Letícia, eu não sei o número exato, mas eu te garanto que são milhares, uma infinidade, cada parte do carro, transmissão, motor, suspensão, direção, o pedal shift, que é a borboleta do câmbio. Meu Deus, é uma infinidade mesmo, difícil dizer um número exato, mas o importante de tudo é que cada componente desse tem que estar devidamente cuidado, devidamente assistido, porque na pista a gente está extraindo 100% da performance do carro, então tudo tem que funcionar perfeitamente, porque a gente vê, as corridas são muito duras, né? Às vezes tem chuva, às vezes bate um piloto com o outro, bate quando escapa, bate, então também tudo isso tem que oferecer o máximo de segurança para os pilotos. Ou seja, Guilherme, você nunca parou para contar, mas são muitas, todas são essenciais, e também a gente está falando de uma das categorias, se não for a mais competitiva do mundo inteiro, né? Na qual se compete e se briga por milésimos de segundo, então tem que estar tudo bem alinhadinho. É verdade, se a gente pensar que dentro de um décimo de segundo, às vezes tem seis, sete, oito carros, você imagina o quanto apertado é, então a gente está sempre buscando pelo em ovo mesmo que a gente fala para tentar achar alguma vantagenzinha aí para obter sucesso na pista. Bom, já mostramos aqui então peças essenciais, né Guilherme? Também de parceiros essenciais da Estoque, a gente falou da Frematis, da Frasli, da SKF e da Viemar. Mas eu sei que tem mais uma peça aí super importante, que você deixou por último. Sim. Me conta qual que é. É outro parceiro que nós temos na Estoque Ar, que é a Real Radiadores, né? Então aqui está escondidinho, né? Porque está com a grade, mas o radiador, no Estoque Ar a gente usa dois radiadores, normalmente um carro de rua é um só, então a gente tem um desse lado e outro do outro lado. Você tem um radiador para mostrar para a gente que não esteja tão escondidinho, já que a ideia é mostrar essas partes essenciais que ficam escondidas? Sim, está nesse carro aqui da frente. Bacana. Então, como eu disse para vocês, no Estoque Ar a gente usa dois radiadores, fica um do lado esquerdo e outro do lado direito. Aqui está sem a grade, vocês vão conseguir enxergar ele ali dentro. E essa peça é também de suma importância e, graças a Deus, excelente qualidade, porque se você pensar que durante a corrida o motor está o tempo todo com a rotação super alta, um carro coladinho atrás do outro, é muito importante que essa peça consiga desempenhar a função dela, que é manter o motor na temperatura correta. Então, em situações super adversas, ela também é super importante para manter o equipamento com a melhor performance possível. Bom, Guilherme, o radiador, no caso da Estoque Ar, os radiadores, eles servem para regular a temperatura dos componentes. E a gente está falando que o automobilismo envolve altas temperaturas dentro das pistas, dentro do motor, especialmente no Brasil, que em Goiânia, por exemplo, a gente estava com mais de 50 graus na pista. Nossa, Goiânia foi um sufoco para todo mundo. Como é que o radiador trabalha e como fazer para o radiador suportar essas altas temperaturas? No caso, a gente tem que deixar ele o mais limpo possível, né? E às vezes a gente até coloca um novo novo, que é que ele tenha todas as passagens do ar o mais desobstruída possível, porque ele vai pegando pedrinha, ele dá uma amassadinha e tal. Então, quando ele vai acontecendo isso, ele perde um pouco de eficiência. Então, a gente sempre, nessas situações de calor extremo, a gente coloca uma peça nova para garantir que a corrida chegue até o fim. Mas, mesmo assim, os pilotos têm que ficar atentos, porque o Brasil é um país tropical e a gente está sempre andando um carro no vácuo do outro. Então, os pilotos têm que ficar sempre muito atentos para não deixar superaquecer. Mas, normalmente, o radiador nosso dá conta, como eu falei, é de excelente qualidade. Um parceiro aí da Stalkar também, que vem desenvolvendo esse produto já com a gente há algum tempo. E, felizmente, a gente conseguiu atingir um nível muito bom de confiabilidade nesse componente. E não podia ser diferente, né, Guilherme, que a gente está falando aqui da maior categoria do automobilismo sul-americano, que está há tantas temporadas, há tantos anos aí, encantando os brasileiros e o mundo. Muito obrigada por esse bate-papo, espero que você tenha gostado de conhecer essas peças aí, que a gente não vê todos os dias, mas que fazem toda a diferença na performance e no show do automobilismo. Valeu, então, Guilherme! E a gente se vê, então, no nosso próximo bastidor técnico. Valeu! E aí E aí E aí E aí